Eu não preciso transformar pedrais em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti, não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou e quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar, te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim Que o Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedrais em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti, não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou e quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar, te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim Que o Senhor está cuidando de mim